e salve rapaziada do canal beleza mano rapaziada é o seguinte velho seja bem-vindo mais um vídeo aí do canal certo tô aqui com gta motovlog vida real família tô aqui com a com a titã 160 do parceiro tá ligado que eu peguei emprestada na mão dele rapaziada só que essa moto aqui ela mano ela é de leilão tá ligado rapaziada então não pode tá dando aí de bobeira mano e é o seguinte rapaziada já explode o dedo do like aí já se inscreve no canal também se você não foi inscrito e rapaziada é o seguinte mano vamos aí 620 rapaziada já batemos 620 já inscrito agora arruma 630 certo e rapaziada vamos tá dando aquele rolezão causando hoje com ela tá com escapamento original rapaziada rapaziada e vamos lá tá ligado daquele rolezão chave de quebra com ela mano com esse foguete tá muito esse foguetão tá de nada tá nave demais rapaziada tá muito tem o que dizer ó com as gradesinha atrás na frente certo e é isso aí rapaziada vamos lá dando esse rolezão agora daquele rolezão insano família os botas aqui rapaziada ó tomar que eles não venham atrás vou até acelerar um pouco aqui velho para ele não né para não pegar essa placa da moto que a moto tá muito fio já puxar aquele grau ó puxar aquele grauzão de responsa e vou tá dando aquele rolezão causando aí rapaziada rapaziada opa deixa nós passar primeiro tiozão está rolando tira ali rapaziada já vou passar aqui ó no meio do do corredor rapaziada dando aquele rolezão chave aqui né mano faz tempo que eu não gravo vida real de gta rapaziada então eu decidi gravar hoje já chaveando também né rapaziada já com o título já chamativo aí para que vocês possam assistir aí e gostar mano deixa o like no vídeo rapaziada porque é bastante difícil ficar gravando gta rapaziada então rapaziada vou continuar aqui tá ligado ó vou parar porque ali tem a polícia tomar que não para em nós ixi família parou aí ficou encarando para nós rapaziada vou meter em marcha certo o farol abriu filho rapaziada mano continuando aqui com o vídeo mano aquele policial ficou encarando para nós certo sei lá parece que estava desconfionando de alguma coisa rapaziada vixi pediu para parar eita rapaziada vou dar fuga mano não posso ficar não fi essa moto não é minha não rapaziada tem que dar fuga lembrando aí que eu não estou sentindo ninguém rapaziada vixi passou barbilhão rapaziada que é fuga então segura titãzinha eita o que está acontecendo mano vixi o policial está tudo atrás de mim rapaziada acho que vamos lá onde que já tem um carro ali rapaziada ó eita ei rapaziada vou ter que dar fuga aqui certo eita não é gacera fi é fuga rapaziada rapaziada deixa o like no vídeo família porque tá chave demais mano esse vídeo eita dando aquela fuga insana eita pega não vocês é tudo bração fi já puxa aquele grauzão já vai bração eita pega não fi pega não pega não pega não pega não pô vem aqui pega nós então eita tio eita a fuga tá insana família eita é o que tem até helicóptero família eita vem vou entrar nas vielas agora rapaziada vai ser o jeito mano vai ser o jeito sair entrando nas vielas rapaziada só assim nós conseguimos despistar ele velho que já faz aquela curva chave já rapaziada vou para a grove rapaziada vou para a grove dá para ficar aqui não já vou entrando nas vielas assim ó entrando em vielas saindo em vielas entrando em outra para dar eita eita tio calma 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 vou render vou render vou render vou render vou render vou render toma aí seus bração pega nós família vou dar até aquele grauzão já eita quase derruba nós sim vou para a grove rapaziada eita toma logo aí essa curva insana fi já sei rapaziada aqui tem uma viela aqui ó já vou entrar logo nessa viela aqui nesse becão fi eita quase mato rapaziada impressão minha se ele está atirando mano acho que eles estão atirando velho dando tiro família acho que eu vou me render rapaziada ou não se eu me render eu perco a moto e a moto nem minha é vou continuar com a fuga velho vou continuar com a fuga mano vai seu bração eita eita já saiu até um aqui do beco mano ó eita calma 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 tio calma tio calma é rapaziada vou passar por aqui que aqui tem ixi mano tá difícil rapaziada gravar gta faz tempo que eu não gravo vídeo de gta mano então tá difícil já vou passar por aqui rapaziada pra pegar aquela estrela menos uma tá ligado e vamos que vamos fi quem tá no toque é tiaguinho mano né não é qualquer um não vai seus braços não vamos ai bora bora sai da frente eita eles ainda tá na bota rapaziada já puxa aquele grauzão logo pra chave a mais ainda ixi ó mais outro aqui ó ei tô sem curva eu vamos que vamos família ixi tem mais outro na bota aqui já passa direto também daquele cortão de giro na orelha deles rapaziada eita tomei logo uma fechada pra ficar esperto ó é isso ai rapaziada vou finalizar o vídeo por aqui mano que se não eita tio estou atirando agora rapaziada rapaziada eu vou ficando por aqui eita ai 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 peguei não fui atingido mano ui rapaziada eu vou ficando com o vídeo por aqui mano já deixa o like e se inscreva no canal certo deixa eu ver tá doendo mano ai tomei um tiro nas costas rapaziada pegou de raspão ué já se inscreve no canal aí e ative as notificações mano que esse vídeo aqui deu ruim rapaziada só Deus sabe o que vai ser o futuro desse vídeo agora rapaziada se inscreve no canal família ta ajudando ai certo pra gente chegar logo se é desinscrito mano vou ficando por aqui mano vou pegar essa vielona aqui ó eita fechou mano eis eis os cara ta ligado pra onde que eu to indo parece rapaziada então bora eles querem vir na volta então vem ó ai e açaí no grau também família ai velho acho que não vou aguentar não rapaziada vou vou encerrar o vídeo por aqui rapaziada vou sumir tá ligado já vou entrar logo aqui na roça rapaziada sai da frente ô seus noia vou pra roça rapaziada vou me esconder rapaziada vou ficar alguns tempos tá ligado na casa do meu primo ai ta doendo demais velho acho que pegou de raspão velho porque ta ardendo tá ligado rapaziada rapaziada vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo já se inscreve no canal ative as notificações e já deixa o like mano 40 likes rapaziada eu já veio e deu logo outra fuga neles mano já cheguei aqui ó na casa do meu primo rapaziada ai mano ta doendo velho mano aqui ta a moto rapaziada ó de leilão mano eu não sei se essa moto era roubada ou não ta ligado eu tava dando um rolezinho com ela quando os homens veio atrás de mim velho se eu parasse eles iam tomar a moto e a moto nem minha é rapaziada vou ficar aqui na casa do meu primo escondido alguns dias mano até que a poeira abaixa ai velho e pedir pra eles compram os medicamentos pra mim rapaziada que eu tomei um tiro o vídeo foi esse de hoje certo me tomei duas vezes o vídeo foi meio doido ta ligado rapaziada é pra vocês não ficarem sem rapaziada e também tem tempo que eu não jogo GTA e não gravo vídeo aqui ta ligado vida real então é isso ai mano valeu e vou ficando por aqui fui rapaziada tchau 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 Obrigado.